Primeira coisa que a gente precisa, então, fazer para a gente conseguir ser reconhecido e ser desejado é melhorar a nossa fotografia. O iPhone é desejado porque ele é o iPhone, se ele fosse um celular ruim, ninguém queria, pessoal, mesmo sendo da Apple, né? Então, lógico que a marca tem um peso, mas não é isso que sustenta por si só. Então, você precisa, sim, melhorar a sua fotografia. E, como eu disse, você não precisa chegar num patamar onde você acha que está incrível para começar a postar, para começar a divulgar, começar a fazer parceria. Não é isso. Você vai evoluindo aos poucos, mas você precisa começar a entender quais são os pontos que você precisa melhorar na tua fotografia. E aqui tem um ponto bem importante, que na fotografia pet, a gente não tem tantos profissionais assim, não tem tantos fotógrafos disponíveis nas cidades para fotografar todos os clientes. Se você entrar no Google e procurar fotógrafo pet na sua cidade, você não vai achar 100, você vai, com sorte, achar 5. E aí, sabe o que acontece? Você não está, às vezes, nem concorrendo com outro fotógrafo. Você está concorrendo com você mesmo. Porque a sua foto, o cliente olha e ele fala assim, tá, eu tiro com o meu celular. E muitas vezes ele tem razão. Para que ele vai te contratar? Ele tem aquilo de graça. Então, para de olhar um pouquinho para o concorrente, para de olhar um pouquinho para os outros fotógrafos e começa a olhar se você mesmo se contrataria. Analisa as suas fotos, perde o apego um pouco, né? Desapega da tua foto. Analisa a tua foto como se ela fosse uma foto de outra pessoa. Fala, eu pagaria por isso? Quanto eu pagaria por isso? Esse meu trabalho realmente vale? Eu estou oferecendo algo diferente para o meu cliente? Eu estou oferecendo algo que o meu cliente tem desejo de comprar? Eu tenho orgulho da foto que eu ofereço? Vocês já pararam para se perguntar isso? Se vocês, quando voltam do ensaio, vocês sentem orgulho daquele ensaio? Você volta para casa e fala assim, meu, que legal, eu fiz várias fotos lindas hoje. Nossa, aquela foto, sua apaixonada ficou incrível. Ou você volta para casa frustrado. Por que você não conseguiu lidar com o pet? Por que a luz estava ruim? Por que você não achou uma composição interessante? Estava tudo com a mesma cara? As fotos ficaram todas meio iguais? Então, tem várias coisas que a gente precisa avaliar na fotografia pet. A gente precisa, sim, entender de iluminação e composição como qualquer nicho da fotografia. Só que a gente tem uma dificuldade a mais. Que é o quê? Se comunicar com aquele ser fofinho aqui, ó. Chase está aqui. Se comunicar com esse serzinho que não fala o nosso idioma. E conseguir que este cãozinho, ou gatinho, faça o que a gente gostaria que ele fizesse para a gente ter uma foto melhor. E esse é que talvez seja a maior dificuldade da maioria das pessoas. E a gente acaba errando outras coisas. Acaba errando a luz. Acaba errando a composição. Acaba errando a fotometria. Porque a gente não consegue lidar com o cão. E aí, há muita coisa na cabeça. E aí, a gente fica desesperado. E não consegue fazer fotos boas, tá? Então, começa daqui para frente a desmembrar isso um pouco. Quando você for fotografar, fala assim, legal, eu preciso escolher o lugar. Agora eu vou ver a luz. Agora eu vou montar minha composição. Agora eu vou trazer o patch. Agora eu vou fotografar. Faz em etapas. Isso vai ficar mais fácil. E aí, você vai conseguir entender em que etapa eu estou tendo mais dificuldade. Ai, eu estou tendo mais dificuldade com a luz. Ai, eu estou tendo mais dificuldade em lidar com o patch mesmo. Ai, eu não sei. Eu acho que o horário eu errei. E por isso que eu não estava achando nenhum lugar legal para fotografar. Porque estava sol demais. Então, a hora que a gente começa a analisar inquisitos, né? A hora que a gente quebra isso em pedacinhos, fica mais fácil. E aí, a hora que você voltar do ensaio, você vai falar assim, bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui foi muito legal. Isso daqui eu acho que eu preciso melhorar para o próximo. E aí, a gente consegue melhorar. Agora, quando a gente está ali naquele turbilhão, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer fotos melhores. Você não vai conseguir fazer uma boa composição com o cliente ali, meio preocupado, meio estressado, e o cachorro latindo, puxando na guia, querendo vir para cima de todo mundo. A gente precisa conseguir gerenciar a situação. A gente precisa conseguir ali lidar bem com o patch. Precisa conseguir que esse patch esteja tranquilo. A gente precisa conseguir se comunicar bem com o cliente. A gente precisa ter ali um clima, uma situação controlada para conseguir criar uma foto desejada. Então, pessoal, não adianta a gente querer resolver uma coisa e não resolver a outra. Na fotografia patch, a gente precisa, sim, saber dominar bem o nosso equipamento, saber fazer uma boa luz, saber criar uma composição, mas também saber ali dirigir o patch, saber lidar com esse cliente e, principalmente, conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo.